E aí pessoal, tamo de volta aqui trazendo a continuação da gameplay que eu comecei antes, onde eu tava mostrando aí o novo hangar, olha só já estamos aqui na frente do hangar e agora a gente tem uma missão pra fazer cara e eu não sei como que a gente vai chegar lá, deixa eu ver se tem alguma aeronave pra pegar aqui alguma coisa, bom aqui nós temos um militar, eu acho que isso não é uma boa ideia tentar pegar esse negócio aqui, mas eu vou tentar da mesma forma Será que ele vai tentar matar a gente? Caralho, tem um buzzer de ali mano, isso não é bom Bom, o nosso laser é bem mais rápido né, enfim, pegue o mogul, o que que é um mogul? Vamos descobrir agora também Tá gravando esse negócio? Tá gravando, ok Ok, a gente tem que pegar um mogul, a gente tem um tempo pra fazer a missão ali, 17 minutos Olha só, tem um jogador aqui já Caralho, 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 caralho Nossa mano Nooo Caralho, foi por muito, foi muito pouco cara, foi por muito pouco Tem um maldito de um laser me perseguindo cara, é sério Voar no San Andreas, no GTA agora tá impossível mano, deve tá cheio de jogador com laser, com os negócios que explode os bagulhos mano Vai ser difícil pilotar aeronave no GTA Online a partir de agora Porque o pessoal tá tudo comprando esses aeronaves, que tá cheio de mísseis, cheio de metralhadora Então vai ficar um pouco difícil, mas ok Então a gente tem um tal de mogul pra pegar aqui, seja logo o que for isso, vamos descobrir agora Acho que a gente não pode atirar né, senão eu vou acabar explodindo a aeronave Vamos só descer aqui Pular de paraquedas Não tá mirando lá ainda Ah, vou cair Quase quebrei a perna aqui O meu personagem entrou pra dentro da terra basicamente Ok, nossa, tem um baita de um avião passando aqui em cima Caramba mano, o que que é aquilo? Olha isso É sério, o espaço aéreo do GTA agora tá muito da hora cara Tipo, tem aeronave o tempo todo voando Tem uns jogador passando ali em cima, então vamos fazer a missão aqui de uma vez Que é pegar esse mogul Então vamos lá, vamos transportar esse mogul Olha isso cara, tem metralhadora em cima dele Que da hora Ok, então vamos levantar voo aqui Dá pra levantar voo nesse negócio Espero que dê Por favor, levanta voo Ah não mano Você tá brincando que o cara tá Não Sinal global Ah, eu tô fudido Basicamente eu tô fudido Tem um cara ali que tá com Eu só tenho metralhadora pra usar E tem um cara me perseguindo aqui Puta que pariu Ok, a gente tem que seguir Pra aquele ponto amarelo no mapa ali Eu acho que a aeronave dele é bem mais lenta que a minha Espero que seja, cara Porque senão eu tô fudido Tá, acho que ele desistiu de me perseguir Eu espero Despiste os policiais Ah, que legal A gente tem a polícia ainda pra despistar agora Vamos lá caramba Tira essas estrelas aí, caralho Ok, finalmente Conseguimos despistar um jogador Com uma metralhadora perseguindo a gente Com um canhão, meu Acho que era E conseguimos despistar A polícia Ok Eu pensei que ia falhar nessa missão Já na primeira tentativa, cara Então vamos entregar aqui Esse mogul O nome desse avião é mogul Aqui no hangar Vamos fazer um pouso bem legalzinho aqui, ó Nessa pista do meio Por favor, não bate Por favor Por favor, ninguém tenta me matar também Filha da puta Ah, caralho, mano Nossa Pensei que eu ia bater agora, mano Eu pensei que eu explodi Esse avião, sério Ok Conseguimos Caramba Vamos entregar então aqui O mogul no hangar Pra finalizar a missão de preparação É a missão pra você começar A fazer as missões do Da nova DLC Agora você tem acesso Ao esquema de frete aéreo, cara Agora a gente começa a fazer as missões De entregar Coisas Itens roubados As drogas As armas Então a gente Continuando Onde a gente tinha parado Antes, né Que eu queria mostrar Como é que ia lá o site Agora sim Continuando Tinha que fazer essa missão Primeiro Que eu já mostrei lá No outro vídeo A primeira cutscene Do hangar e tal Caramba, mano Olha só A gente tem Narcóticos Até fazer essa missão Olha só Aqui já tem Um pouco de arte e antiguidade Já tem um pouco de bens prateados E narcóticos Então vamos vender, cara Vamos fazer essa missãozinha aqui Deve ser curta pra vender Tem aqui, ó Narcóticos Arte e antiguidade E bens prateados Vamos vender Narcóticos A gente já tá cansado de vender, né Vamos vender artes e antiguidades Aqui Por 10 mil Confirmar Então a gente vai ter uma missão agora Pra tá vendendo Artes e antiguidade Aí pelo mapa Cara, muito da hora Isso, sério Pegue o veículo de entrega Olha isso, cara Que aeronave é essa, mano? É um monomotor? Só que é um monomotor Com a asa Com o motor em cima, cara Olha só que bizarro isso Olha como abre isso Caramba Enfim A gente vai fazer um vídeo Conferindo só as aeronaves Também em breve Todas as aeronaves Que eu vou ter que comprar Todas elas também, né Tem um jogador ali em cima Já, olha só Ué Tá soltando um negócio verde Da cauda ali do helicóptero Mano Que loucura Essa DLC, cara Olha como pega rápido A velocidade isso aqui Ok Então a gente tem que fazer entregas Qual que é o ponto mais próximo Cara É muito da hora Pilotar esse aviãozinho Sério E olha só Tem metralhadora Dá pra atirar com ele também Bom A nossa carga agora Tá visível pra todo mundo Que não é muito bom Porque, né Todo mundo tá vendo agora A gente tentando fazer a missão E tem bastante jogador online Olha só Isso tem muita gente online agora Então pode ser Que a gente não consiga Concluir muito bem a missão Mas vamos tentar igual Olha a velocidade Que pega isso aqui Na descida, cara Então é É igual as entregas Que a gente fazia lá Naquela missão No modo história Tinha uma missão assim Que você aperta direcional Pra direita Ele solta a caixa em cima Só isso É só passar pelos pontos E ir entregando Os produtos aí De antiguidade E artes Vamos lá pro segundo Tá ali na frente Eu nem precisei marcar no mapa Já tá saindo fumaça Ali na frente Então já é ali Mas sério Esse aviãozinho É muito da hora de controlar Ele faz a curva Rápido Ele pega a velocidade Rápido também Quem tá me seguindo? Bom, pelo jeito Vai ter inimigo aqui agora Pra variar Caramba, mano Será que dá pra matar Ele só com a metralhadora? Meio impossível, né? Ok Essa foi a segunda De cinco entregas Vamos lá pra terceira Agora Isso aqui é um Monte Chiliad Estão passando em cima Do Monte Chiliad Ok Qual que é o terceiro ponto aqui? Terceiro ponto É lá na cidade agora Então vamos lá Bom Os dois inimigos Eles já despistam Pelo jeito Já saíram do mapa Ah não Não Eles tão atrás da gente ainda Eles tão meio perdidos lá Tão perdidos ali No Monte Chiliad Por enquanto Nenhum problema Tem um jogador Passando ali embaixo Só Espero que ele não Venha atrás da gente Cara Tem um Laser Eu não vou conseguir Fazer essa missão Tem um Laser Olha o Laser Morreu O carinha do Laser Morreu pelo jeito Mano Tem muita Aeronave No GT Online Agora Sério Os caras Tudo com uma aeronave Que solta Míssel Solta Metralhadora Canhão Vai ser impossível Fazer as missões Ó Tem um carinha ali embaixo Tomara que ele não use O míssel Tá ligado A gente tá dando Muita sorte Aqui cara Sério Muita sorte De não ter sido Explodido até agora Sério mesmo Bom Aqui na frente Já é a terceira entrega Vamos lá E Vamos Soltar Ó A portinha Abrindo ali embaixo Ah O que foi Que aconteceu Aqui Mano Eu bati Como é que eu consegui Fazer isso Cara O que que tá acontecendo O que que acabou O que que acabou de acontecer Mano Como Eu não faço a menor ideia do que aconteceu Cara Como é que eu não explodi Como é que eu não explodi Vocês viram a força que eu bati Será que esse avião indestrutível Cara Mano Eu não tô acreditando No que aconteceu aqui Cara Nossa Eu não sei como que eu não explodi Eu fiquei olhando pra trás Fiquei olhando assim pra trás E não vi Que tinha Sei lá Uma árvore na minha frente Um poste Eu bati naquilo E o avião não explodiu E eu bati com força mesmo Tipo se fosse um avião normal Teria explodido Foi muito estranho Cara Sério Que bizarro Vamos lá pra última entrega Agora que é a quinta Até agora Ninguém tentou explodir a gente Felizmente Tem bastante jogador online Só tem esses dois aqui Perseguindo a gente Que eu não sei por que Que eles não desistem É que o interessante É fazer essa missão Com uma organização Com os caras ajudando Daí fica alguém tipo De buzzard Pra atacar eles e tal Vamos lá pra última Caramba 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 Essa passou perto E agora Tem que devolver O avião no hangar Ainda Pra variar Ok Ok Eu ainda não to Acreditando Que aconteceu Cara Não sei como Eu que sobrevivi Aquilo Sério Vamos na primeira pessoa Como é que é Por dentro Do aviãozinho Aqui Opa Continua Atirando na gente Tem um cara Mandando bomba De embaixo Mas olha Como é que é Por dentro dele É bem igual Os outros interiores Também Não é muito diferente Cara Esse avião Quando você coloca O bico dele pra baixo Ele vai muito rápido Sério mesmo Eu não sei porquê Mas se você coloca Ele pra baixo Ele vai rápido Pra caramba Mano Tem uns caras Mandando míssel Aqui Estão passando Muito perto Sério Só to ouvindo O barulho Deles passando Ok Vamos lá Pro próximo Agora Pro próximo Não Pro hangar Devolver Agora pro hangar Tem um carinha De helicóptero Lá na frente Tomara que não seja Um buzzard Ai caramba Mano Tá complicado Hein Tá complicado O negócio Aqui Ai 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 Ok Deu certo Deu certo Deu certo Por favor Não me explode Por favor Não Caralho Mano Eu nem acredito Que eu consegui Fazer essa missão Sério Não acredito Que eu consegui Fazer essa missão Mano Eu realmente Não sei como Que eu consegui Fazer essa missão Sem morrer Foi muito louco Foi muito louco Aquilo Eu bati com tudo E não explodi Quase morri Várias vezes Ali pros caras Mano Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Sério Fiz aí Duas missões De preparação E uma de entrega Já que da primeira Entrega Cara Que demais Sério Até agora Eu tô gostando Muito O espaço aéreo Do jogo Tá demais Cara Tem muito jogador Voando o tempo todo É uma coisa Que a gente não via Antes Nem lá na escola De pilotos De San Andres A gente via Tanto jogador Voando o tempo todo E isso tá bem interessante Então eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado A gente se vê No próximo Falou então Deixa like aí embaixo Se você gostou do vídeo Deixa um like aí Se inscreve no canal Se você chegou agora E a gente se vê No próximo vídeo Falou então Até mais Moleques Transcrição e Legendas Pedro Negri